Ei, ei! Que que tu tá fazendo aí? Deitado? Vai limpar lá atrás? Puxa, mas meu Deus não sei o que eu vou limpar lá atrás, menina. Tava pensando que eu sou escravo desses cachorros aí, que só caga. Cachorro nem meu é da Miriam, vai falar com ela, eu não vou não. Deixe ser folgado, passa o dia deitado aí, não faz nada. Deitado, meu irmão. Tô de férias, eu tô de férias. E eu não vou limpar nada, eu já falei um monte de vez pra ti. E outra coisa, esse cachorro aí, ó, todo dia eu que limpo. Todo dia, todo dia, tudo faz nada, a Miriam não faz nada. Por que que eu vou tá limpando? E eu não vou fazer nada, não. E acabou. E quem manda aqui sou eu. E a última história que tu fala sou eu. Mas eu não tô dizendo mesmo, essa mulher que cê sabe pra mandar. Tu tá pensando que tu manda de mim? Tu não manda de mim não, meu irmão. Oxe, mas o dono daqui dessa casa sou eu. Quem paga as contas aqui sou eu. Quem faz tudo aqui sou eu. E por que que eu vou fazer? Eu quero ser um cachorro se eu for limpar lá atrás. Oxe, mas eu não tô dizendo mesmo. Eu já tenho três lá atrás, ó. Mais um, quero mais não. Quero é ver. Eu quero é ver se eu vou limpar lá atrás. E eu dou minha palavra se eu vou limpar lá atrás. Vê se faz direito, viu? Tá bom, calma. Já vou fazer. É pra juntar tudo direitinho. Não deixar nem um cocôzinho aí. Calma, olha o que eu vou fazer, amor. Calma. Tô dizendo mesmo. Quer ficar só deitado, assistindo televisão, coisa ridícula. Mas eu tô de férias. Que férias? Nada. Eu não tenho férias pra nada aqui nessa casa. Tá bom. Tchau. Tchau.